Havia algum tempo que Maria Bonita vinha se queixando da saúde. Andava nervosa, tinha um problema na vista e estava com uma gripe mal curada, chegando a escarrar sangue. Lampião estava preocupado com o sofrimento dela. Maria já não dormia direito, passava a noite tossindo, gemendo, mudando de lado. Em Pernambuco, Lampião recorreu a rezadores e curandeiros sem ter resultados. Na vinda para Sergipe, despachou um mensageiro para falar com o coronel Antônio Brito, o Totonho Brito ou Totonho do Belém. Chegou a resposta. Ela podia ir a apropriar para exames médicos com o doutor Eteovino do Araticum. Lá, Ercírio Brito cuidaria de tudo. Maria Bonita passou dez dias em apropriar. Hospedou-se na casa de João Ferreira, irmão de Lampião, que morava na rua Serapião de Aguiar, esquina com a Rua da Frente. Nesse ínterim, Lampião dera um passeio pelas terras de Poço Redondo. Acompanhado de seu grande coiteiro e amigo Manuel Félix, tivera um encontro com o coronel Joaquim Rezende, prefeito de Pão de Açúcar, na Fazenda Capoeira. Despachou vários emissários, convocando os chefes de grupos para um encontro no final do mês em Angico. Depois, se recolheu ao coito do Poço dos Porcos. Maria chegou ao coito do Poço dos Porcos ao amanhecer do dia 26 de julho. Dois dias depois, deu-se o episódio da Grota do Angico. Fonte, livro Corisco e Dadá, uma saga de amor, cachaça e sangue, de José Bezerra Lima, irmão.